Olá! Hoje eu tô aqui com a Claronha no Meep City Já começou o vídeo? Não, então comece Claro que eu não tenho o canal, mas por enquanto não Tá, enfim, o tema do vídeo é que eu vou morar com a Claronha Eu me olho assim, eu sei, eu tô meio doida da cabeça Mas enfim, a Claronha não sabe ainda que eu vou morar com ela, então eu vou falar Ó, Claronha, olhar o quê? Você nem deixa eu terminar? Por que você quer terminar? Não me deixe O quê? Ai, que dor, o que eu fiz pra merecer isso? Claronha, gente, não é um casal E eu tô falando de terminar de falar Ah, é verdade, até parou de doer Eu vou morar com você por um dia Mas eu tenho que ir pra escola daqui a pouco Não um dia, literalmente Mas você não sabe o que quer mesmo, hein? Claronha, fica quieta e vamos pra casa Eu não sei se ela pode entrar na minha casa, gente, porque eu deixei ele fechado Ai, caramba, será que ela pode? Claronha, entre Entre Claronha Ai É, pode Ainda veio deslizando É, eu só tenho uma parte da minha casa decorada Que é essa daqui, que tá bem na minha cara, bem dark E eu decidi que o quarto da Claronha vai ser isso aqui Mentira Não sou tão ruim assim como você, que eu sou pessoa Então o quarto da Claronha vai ser esse aqui Então eu vou decorar a casa com os itens que eu já tenho aqui Porque eu acho que eu tenho alguma coisa, né? Não é possível que eu não tenha nada Eu tenho uma televisão Vou colocar uma televisão na parede Opa, opa Aqui É só pra falar que a gente tem uma casa comum, sabe? Ai, gente, tá passando Nian Cat Você gosta de Nian Cat? Eu gosto Tem um sofá Gente, é tudo de pobre, entendeu? Tudo que o jogo já deu Porque eu sou pobre Eu não tenho muita escolha Eu não tenho o que fazer Vai ter que viver com isso, ué É, vou colocar um tapete também no meio Porque eu sou chique Nossa, que tapete feio Meu pai amado Muito feio, muito feio O que é que a Claronha tá fazendo enquanto isso? Ai, cadê? Tá bugada no móvel, claro Não, não pega meu seguido, não Sai, sai daqui Sai Pegs Pegs Sai Sai, cima do tapete Sai Tchau Agora tem cozinha Cozinha, tá Cozinha Eu posso colocar a mesa de jantar que eu tenho A cadeira Porque só tem uma cadeira Claronha vai ter que comer do chão, infelizmente Claronha, sai daí Claronha Ai, tanto faz Fica aí Calma Calma É, geladeira Eu tenho uma geladeira, tá vendo? Às vezes Tá, não importa Eu ia falar um negócio Mas deixa eu falar Ih, não encosta na parede? Encosta assim Meu Deus, a geladeira abriu Vocês viram isso? A geladeira abriu E fechou Meu Deus Tá, vamos fazer o quarto da Claronha Deixa eu ver aqui Quarto da Claronha A Claronha vai ficar com essa cama azul Porque é a que tem É a que tem Pode deitar, Claronha Isso mesmo Você vê que é o seu quarto Ela dormindo Não, tá literalmente dormindo? É, ela tá literalmente dormindo Claro que tá Ó, vou colocar uma mesinha e um abajur Porque eu sei que se ela ter pesadelo Ela vai querer ir dormir comigo Então eu não vou deixar Vai ter um abajur aí do lado Já serve de consolo pra ela Ai, qual é o meu lado? Aqui Pronto Uma mesinha E um abajurzinho Cadê? Um abajurzinho aqui Um abajurzinho Pronto, tá vendo? Eu sou muito decoradora Agora Agora Não Ué, as coisas O quarto da Claronha tá ótimo já Precisa de mais nada É Vou pegar uma pia Vou colocar uma pia aqui E um espelho Porque Todo banheiro tem que ter um espelho, né? Eu acho E eu vou ter uma banheira Porque eu sou chique Eu vou ter uma banheira Claronha Sai daí Caramba Ela vai ficar subindo em tudo que eu coloco Assim não dá Ai, gente Não sei nem porque Que eu me estresse com essa garota ainda E eu vou colocar uma privada Porque não dá pra viver sem privada Né? Ficou linda E esses são os únicos móveis que eu tenho Deixa eu ver se eu tenho dinheiro Pra comprar móveis novos Não tenho dinheiro pra comprar móveis novos Mas eu acho que essa é a nossa casa Aconchegante Gostou, Claronha? Gostou? Sim Tá, vamos ter um papo sério agora com a Claronha Claronha, precisamos de dinheiro E quando foi que você ficou pobre? E quando foi que você ficou afrontosa? Às vezes eu te imito Então imite menos Sim, chefe Vamos no jogo de carrinho Que lá tá pra ganhar dinheiro Mas não dá pra conversar com você lá E daí? Não nasceu grudado, ué? Vem, Claronha Vem, vou te mostrar onde fica o jogo de carrinho Gente, eu conheço essa cidade De ponta a ponta Não tem pessoal que conhece essa cidade Melhor do que eu Vamos lá Aí, tá vendo? Fui pro lugar certo da saída Eu sou incrível Ih, ali é o parquinho Ih, mas é o parquinho mesmo Peraí Claronha, cadê você? Aqui, Claronha Pra esse lado, Claronha Ai, meu Deus Que menina burra Claronha, aqui Caramba Aqui Oi, oi Aqui, ó Filha Oh, oh Para de rodar Parece que é besta Claronha Ai, meu Deus Cadê ela, gente? Me perdi dela E agora? Meu Deus Eu tô parecendo um gato Correndo atrás de um rato Claronha Eu não sou sua mãe Eu não sou sua mãe Meu Deus Claronha, você entrou aqui dentro? Claronha? Você tá aqui dentro? Nossa, uma casa redonda? Eu quero uma casa assim Nossa, tem gente aqui Meu Deus Invadir a casa da pessoa Com a pessoa dentro de casa Pai amado Desculpa E agora, gente? Cadê a Claronha? Me perdi dela real É sério, gente Me perdi dela Ah Agora você tá aqui Sentadinha no banco, né? Eu vou matar você Ah Pena que você não conseguiu ler, viu? Sorte sua Sorte sua Vamos logo Vem cá, Claronha Entra aqui Entra Olha, aprendeu Do jeito que ela é burra Achei que ia entrar no outro Ai, meu Deus Eu entrei numa partida Sem a Claronha Sem querer Eu achei que era Pra jogar com meus amigos Claronha, eu volto Calma Vou jogar com seus amigos Criar um lobby E aprendi Mudar o mapa Cara, foi bom Ah A Claronha entrou, gente Nossa Às vezes ela é esperta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Fiquei aqui Quase no final Praticamente Isso é injusto Né? Ai, caramba Ah Peguei uma caixa Gente Ah, não peguei não Nossa 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 Que burra Nossa Que burra Ai que burra Ai que burra Eu só caio Ai, não peguei caixa de novo Peguei sim Ai, quando eu penso que eu não peguei Opa 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 Peguei outra Ai Vou jogar uma banana aqui Gente, a Claronha tá lá atrás Meu pai amado Ah, mas pelo menos tem uma menina atrás dela Pra ela não se sentir tão ruim E eu caí numa caixa de banana Eu tô em quarto lugar Meu filho, como vocês vão me deixar em quarto lugar? Eu tenho que estar sempre em primeiro Olha pra mim Eu sou linda Gente, linda tem que ficar sempre em primeiro Ah, por favor Calma Aí Eu só pego banana, cara Ah, o dinheirinho tá aqui, gente Esse aqui é o dinheirinho que eu ganho com a corrida Ai, eu quero ganhar mais 45 é pouco Não dá pra comprar nem um móvel pro meu quarto Pro meu, né Porque eu não vou dar nada pra Claronha Olha que se vire Ah, se eu parar ele para Nossa, que bobo Cheguei a continuar E a Claronha tá lá atrás Vocês tão vendo, né Ah, não peguei o negócio Mas peguei florzinha Nossa, eu sou muito burra Eu não sei virar e correr Ai, pai amado Ó, três florzinhas Pega, pega, pega Ah, mas deixei de pegar a caixa por causa da florzinha E caindo numa banana Gente, não tô de nada essas florzinhas Ai, menina Palhaça Parou bem na minha frente Essa nuvem Ridícula Vou jogar um Mipo em você também Ah, sua sorte que você tá lá atrás Então eu queria jogar um Mipo em você Gente, eu tô em quinto Caramba Em todos os jogos do Roblox Eu sempre acabo em quinto lugar Que preconceito é esse? Será que o meu número é o cinco? Não entendo Caramba Ah, nuvem Gente, a Claronha tá por último A Claronha tá por último A Claronha tá Final lap Ah, última partida Ai, caramba Não, eu já tô em segundo Eu tava em primeiro, seu ridículo Vou jogar uma banana pra você Você vai ver Palhaço Deixa eu vir o Mipo Pra você ver se você não tá ferrado na minha mão Deixa eu vir o Mipo Até agora eu não encontrei a Claronha aqui Estranho Aí, joguei o Mipo nele Agora eu te passo Você se liga Ai, caramba Jogaram o Mipo em mim Não, não, não Jogaram o Mipo em mim Jogaram o Mipo em mim Jogaram o Mipo em mim Ai, eu desviei do Mipo Eu sou muito boa Ai, caramba Deixa a gente pegar o negócio Só ganhei 90 até agora Eu tô me esforçando aqui Tô dando o meu máximo Pra ganhar só 90 Isso é muito injustiça, hein Sacanagem Ah, vou ficar em quarto? É isso? É Terceiro Fiquei em terceiro Melhor do que quinto Então, gente Eu saí do jogo de carrinho Porque não tava dando resultado, não Não tava querendo Não tava querendo achar pessoas pro meu mapa Não sei Acho que o universo tá conspirando contra mim hoje Conseguiu o dinheiro que queria? Não Conseguiu o que não queria? Infelizmente, foi pouco Vou te dar meu dinheiro Opa, faça aí Enganei o bobo na casca do ovo É, eu não sei porque eu chamo essa garota pra gravar Sério Então, pessoal Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E aproveitem bem esses meus vídeos que aclarei Porque vai começar a diminuir cada vez mais Porque essa garota não para de me irritar Vocês viram o que ela fez eu passar hoje no vídeo, né? Pois é Deixa o like se vocês querem mais Se inscreve no canal E coloca aqui nos comentários Uma ideia de próximo vídeo que vocês querem Beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Por favor Oi Nossa, você tem um trocadinho Você também me indica? Eu sou o José Eu sou Tchau, tchau Tchau